Wesley no beat, tá pique granada sem pino, tudo que ele lança explode, explode, explode Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz um tempão que eu não sei quer dormir sozinho Pronto aqui na base pra tu ver como é que é Virei especialista quando assunto é mulher Virei especialista quando assunto é mulher Virei especialista quando assunto é mulher Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Orgasmo, líquido e sucata é um penetração Orgasmo, líquido e sucata é um Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Elevante que faz ela penetrar, vem maluco achar de tensão Penetração, orgasmo, líquido e sucato É um penetração, orgasmo, líquido e sucato Aê, aê, rá, abrindo o destaque na voz Vem se tá com de açúcar, vem Exatamente, S.A.M.C. Vai, M.C. Alack, o rei da safadeza Meu fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz um tripão que eu não sei quer dormir sozinho Pronto aqui na base pra tu ver como é que é Virei especialista quando o assunto é mulher Virei especialista quando o assunto é mulher Virei especialista quando o assunto é mulher Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chega de tensão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chega de tensão Penetração, orgasmo, líquido e sucato penetração, orgasmo liquado e sucado penetração faz ela sob as paredes de muito louco fumadão faz ela sob as paredes de muito louco fumadão quatro elementos que faz erna viga ficar bem maluca, chegar de tesão penetração, orgasmo liquado e sucado PENETRAÇÃO, ORGOSMO, LEVOTO E SUBATÃO